Flor morena, dor cheirosa Quem foi que te perfumou Quem te fez assim vistosa Com esses olhos de amor Foi o relento da noite Que a primavera beijou Focô e água do riacho Onde a vida em si banhou Nos vertões por onde ando Vi muita moça cheirosa Umas com cheiro de cravo Outras com cheiro de roça Umas com cheiro de acássia Outras cheiras da jasmin Mamonena eu nunca vi Moça cheirosa Nem tudo se costura com agulha Que é verso de couro e pano Seu raio faz a faculha No cemitério sem cova Cavenha vai das caveiras Ali a paz não desova É ninho de catingueira No raso da catarina Mesmo é modo de falar Lampião quando tem sede Bebe no caraguatá Saudade que o boi pisou Pisada que o rio lambeu Quando olho d'água secou Meu peito sonso chamou Cego a Deraldo atendeu Puxo da morte emprenhou Pisarubu no sertão Barranca se amufinou Sol do barreiro mochou O rio chegou no caixão O pé de Manacaru Arranha a unha do sol Catinga todo enfesou Verdejo só de pó No coito do caritó No cais da feira saldou São Benedito no Andorro Jove chuva pro boi comer Sabia cantar vaca, mojibes e rumamá